Visando reprimir ações delituosas na cidade, a CPE, Companhia de Patrulhamento Especializado da Polícia Militar, em ação integrada por policiais de todos os pelotões da circunscrição de atuação da companhia, deflagrou na noite desta sexta-feira mais uma operação em Jataí. Denominada de raio, a operação reuniu 44 homens do policiamento militar tático e, além de 10 viaturas próprias do policiamento especializado e de seu grupo motociclístico, teve também o apoio de viaturas do 15º BPM nos comboios policiais e nas abordagens a pessoas, veículos e estabelecimentos noturnos nas diversas localidades da cidade, priorizando setores e bairros que apresentam uma maior incidência criminal com o intuito de coibir furtos, roubos e homicídios, preservando assim a ordem pública e a paz social. Isso, nós estamos desencadeando hoje a operação raio. Nós aproveitamos que hoje nós tivemos reuniões com todos os membros da CPE, dos três pelotões, compostos aqui de Jataí, de Mineiros e Chapadão do Céu, tivemos reuniões para tratar as funções administrativas e operacionais e aproveitamos também para realizar essa operação aqui na cidade de Jataí, que é o local da nossa sede da CPE, para garantir uma tranquilidade para a comunidade jataiense. O nosso objetivo principal é fazer o serviço ostensivo e preventivo para prevenir que aconteçam os crimes como homicídio e roubos na nossa cidade. E nós observamos que além de toda a frota da CPE, também o apoio de viaturas do 15º BPM e CPE Motos. Quais as formas de policiamento estão sendo realizadas, capitão? Aqui nós estamos fazendo diversas formas de policiamento. Patrulhamento, fizemos já o comboio policial, estamos fazendo abordagens policiais em estabelecimentos comerciais, vamos priorizar também os locais, os bairros, onde a incidência criminal é maior. Então fizemos todo um planejamento estratégico aí, com base nas estatísticas dos crimes que ocorrem aqui na nossa cidade, para justamente estar fazendo essa operação aí nessa noite aqui de sexta-feira. Ela segue no fim de semana também? Isso, nós não temos horas para terminar, com certeza vamos estar continuando aí, não só que na cidade de Jatai, mas também nas outras 13 cidades que compõem o 14º CRPM, que é a área também de atuação da CPE. Nessas 13 cidades nós vamos estar atuando aí nesse próximo final de semana. A operação durou toda a noite dessa sexta-feira, e mais uma vez garantiu um início de fim de semana de relativa tranquilidade e normalidade no setor policial em Jatai, diminuindo significativamente os índices de ocorrências reativas na cidade.